A Família do Arte é aquela pizzaria realmente tradicional aqui em Piracicaba, uma delícia. Hoje está fazendo... Nossa, aqui é uma picanha defumada. Vai catupiry, né Marcelo? Catupiry, mozzarella, cebola e a picanha defumada. Mostra a fatia de picanha lá. Gente, olha que coisa linda. Agora detalhe, estava eu entrando aqui e me deparei com a panela de molho gigante que eles estão fazendo. Ou seja, é aquele molho realmente tradicional que eles fazem. Enquanto o Marcelo coloca no forno, vou te falar o seguinte, o rodízio de segunda a quarta-feira, gente, promoção R$29,90. Aí, depois, quinta, sexta, sábado, R$31,90. Olha, não precisa da mesma cabeça. R$31,90 mulher, R$32,90. Esse aqui é o que manda prender, manda soltar aqui nessa pizzaria, tá? Gente, aproveita, tá? O endereço pra você, Luciano Guidotti, R$640. Tem o disque entrega também, é só você ligar, R$3035,25,69, que é uma pizza maravilhosa. Tem um cardápio gigantesco pra você vir experimentar uma carta de vinhos fantástica, aquele choppinho gelado pra acompanhar. E aí